Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém Agora em meu coração falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu no instante em que eu me vi Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei Amor, você é fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você dizendo que eu te fiz feliz Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar? Só pra te dizer que foi com você Que abri de amar O mundo caiu no instante em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Só acreditei Amor, você é fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Me toquei O mundo caiu O instante é que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu sou a que te dei Amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade